No vídeo da Bivalente, eu vejo muita gente falando assim Ah, Júlio, toda hora vai ter que ter vacina nova, vão inventar outra vacina, né? É verdade isso? Sim, é verdade. Não tem jeito. Tudo que a gente fala em medicina tem que seguir uma lógica, né? E a gente sabe que o vírus da Covid, ele sofre mutações. Então a gente viu desde o início, nesses três anos, a gente tá com um problema relativamente que daqui a pouco sofreu a nova mutação e você precisava de um novo remédio, uma série de coisas, e vacina nova surgiu, isso gerou muita ansiedade nas pessoas, né? Hoje em dia a gente já vive um cenário, sem dúvida nenhuma, de muito mais paz. Mas a Covid continua, 30, 40 pessoas morrendo todo dia. Nos Estados Unidos, o FDA já anunciou a vacinação da população acima de 65 anos com a segunda dose da Bivalente. Então pra você brasileiro que já tomou a Bivalente, fique esperto que provavelmente vai vir uma segunda dose, em especial a população da terceira idade que já tomou a vacina Bivalente, né? E muito provavelmente ano que vem devem acontecer algumas modificações da vacina e você vai tomar novamente. O cenário que a gente vive hoje é um cenário de tudo com muito mais clareza. Então a própria FDA norte-americano, CDC e OMS também estão indo nessa linha, na linha de revacinação de grupos de risco, né? Esse é o cenário. Existe uma certa polêmica, vamos colocar aqui pra vocês entenderem, porque o OMS falou da questão da vacina não ser tão prioridade pra população jovem, mas ela não proibiu, ela não disse que não fazia bem, ela não disse que não protegia. Ela disse que no cenário global não deve ser a população priorizada. Então ela dividiu em grupos de risco. Isso é o que a gente vai ver no mundo? Não. No mundo a gente vai ver, continua vacinando pessoas que precisam de vacina ou que estão infectando, tendo casos, estão morrendo. Com a prioridade do idoso, sim, mas a população jovem em países como o Brasil, que ainda tá tendo casos, ainda tá tendo morte, vai precisar ainda se vacinar anualmente. Então esse é o cenário que a gente tá vivendo. Então provavelmente esse ano ainda terá uma dose de reforço de bivalente para a população da terceira idade, e eu acredito que o Ministério da Saúde vai estender para todos. Ainda tá anunciado isso? Não, Júlio. É especulação minha, baseado que o CDC norte-americano fez, né? O CDC não liberou ainda a dose de reforço da bivalente pro jovem, mas acredito que em breve ele vai fazer. Pro idoso ele já liberou. Então, se você espera que seja a sua última vacina de covid, esqueça. tem que seguir a ciência, pessoal. A gente não escolhe, eu quero tomar um, dois remédios, três remédios. Tem que seguir a lógica, a lógica científica, a análise da redução de casos, né? A análise da redução que a pandemia é um cenário global, então tá diminuindo o caso. Então é esse cenário que a gente vai ver. E a atualização da vacina sempre aconteceu. Com gripe acontece, com covid não vai ser diferente. Bem menos do que a gente viu antes, né? Não deve surgir tanta mutação, mas a gente ainda vai ouvir falar. Espero que tenha ajudado. Abraço.